E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui no Hypixel. E hoje eu vou fazer aí meu primeiro vídeo com o meu novo VIP, né? O MVP++. E espero que vocês curtam, mano. Já deixa o like aí pro YouTube sempre continuar recomendando meus vídeos. E basicamente é isso então. Vamos lá pra nossas partidas. E é o seguinte, velho. O MVP aqui, o VIP, o MVP++, né? O amarelinho. Ele não muda basicamente nada. Ele só adiciona alguns comandos, tá ligado? Que são comandos geralmente que o YouTuber gosta de usar. Tipo o barra nick, né? Que aqui é o barra fake. E enfim. E até por isso que eu peguei esse VIP, né, mano? Porque ele é o mais próximo aí do YouTuber, já que eu não vou recuperar a minha tag. Pelo menos eu vou ficar com um vipzinho brabo aqui. E beleza. Beleza, eu vou tampar aqui, velho. Só pra eu não tomar desse cara. Na hora que eu vim pra cá. Nice. Peitoralzinho. E é o seguinte, eu gostei bastante que aqui tem esse comando de barra stream e tal. Que vai me ajudar bastante nas lives, velho. Eu gosto de fazer live jogando com geral. GG. O cara não tá ligado que aqui tem o bulldozer. Nice. Holy, o cara não caiu. Trocar aqui. Beleza. Tá, o cara com certeza vai querer me bater. Ou não. Beleza. O esqueleto deu uma flechada. O cara nem me viu, mano. GG. Foi já. E agora só falta um, mano. Que tá ali, inclusive. Lol. Nossa senhora. O cara tem vários silverfish, mano. O cara tem maçã. Isso. É bom que esses bichos já vêm. Sério. Olha isso. O cara tá literalmente bonado de silverfish. GG. Matamos. E vamos pra próxima partida já, então. Que já ganhamos. GG. Beleza, galera. Bora então aí pra nossa próxima partida. E é o seguinte. Como eu tava dizendo, velho. É... Eu comprei o VIP aqui, mas por conta das lives, tá ligado? Que eu quero fazer umas paradinhas diferentes aqui em live e tal. E agora eu vou ter todos os comandos que eu precisaria, tá ligado? E... Enfim. Eu acho que agora tá safezado aqui pra eu fazer... Ui. Quase que eu faço merda. Pra eu fazer vários tipos de conteúdo, né, mano? Não que eu precisasse realmente pra fazer as coisas. Mas é mais fácil... Nossa, eu tô muito OP, velho. É mais fácil você produzir... Ui. Calma. Calma. Beleza. É mais fácil você produzir quando você já tem, por exemplo. Eu tenho o barra stream aqui. Que é um comando... Nossa. Eu joguei duas poções sem querer, velho. O bagulho bugou. Ih. Foi duas poções. Beleza. 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 Ui. Não. Não, não, não. Cadê o Mender Pill? Aê. Nice. LOL. Achei que o Mender Pill não ia ir. E aí, cara? E aí, amigão? Beleza. GG, galera. Então tá aí mais uma partida. Vamos pra próxima. E vamos que vamos. GG. Ah, o cara era escrito. Boa. Boa, mano. O cara tá no vídeo. Nossa, como é que o cara sabe que era eu? Tá, vou aceitar aqui a solicitação dele. Ele me mandou aqui a amizade. Depois vou perguntar como que ele sabia que era eu, velho. Porque eu tô de barra nick aqui, tá ligado? Era pra ninguém saber. Nossa, eu joguei minha regime. Sou fake animal, velho. Sou fake animal. Muito burro, mano. GG. Já tamo aqui. Velho, o Exit Lag tem me ajudado bastante, mano. Eu da primeira vez que eu usei, eu falei, ah, velho, esse daqui não funciona. Esse daqui é bait. Os caras tão metendo louco que é pra diminuir ping. Só que aí agora eu tô usando e tá funcionando, tá ligado? Paguei a língua. Queimei a língua. Não sei como é que fala. Alguma coisa com língua. Eita. GG. Bulldozer, né, mano? Não tem como, velho. O cara que vem rushando louco logo depois de você ter matado alguém, velho, o cara é meio dodói, tá ligado? Isso daí não é muito aconselhável, não. Ainda mais contra um maluco VIP. Que a maioria dos VIP joga muito aqui, tá ligado? Então os caras já são acostumados. É, o cara tá me mandando mensagem aqui. Depois eu vou trocar ideia com ele pra ver como que ele descobriu que era eu. Beleza. GG, mano. Caramba, velho. Tá muito mais fácil acertar a bolinha agora. Eu não sei se é porque eu tô me acostumando a jogar realmente. Ou se é o Exit Lag que tá dando essa diferença braba aqui pra mim, velho. Mas que tá bom, tá bom. Então eu ganhando, tá ótimo. Holy. Nossa, eu buguei na parede. Sorte que eu consegui ganhar, velho. Caraca, eu dei uma bugadinha ali de leve. Isso acontece muito mais quando eu ativo o Exit Lag do que quando ele tá desativado. Tipo, isso é uma parada que eu tenho ficado... Eu tenho percebido, tá ligado? Tipo, o Exit Lag tá ligado, mano. É normal dar esses bugs de... É... De eu, sei lá, ficar todo estranhão. Ih. GG. É, de eu bugar na parede. Sempre acontece quando o meu Exit Lag tá ligado. GG. Como você sabia que era eu? Tava de barranique. Um barranoque. Barranique. Enfim, vamos que vamos aí. Vamos pra próxima. Caramba, velho. Eu não sei se é por causa do VIP, o que que é. Mas que eu tô jogando o biro do fino hoje. Eu tô, hein, mano. É emoção, tá ligado? De ter VIP. Ah, sua skin. Pode crer. Eu não troquei a skin, né? Eu tô com a minha própria. Quase morri. Quase morri. Quase, quase eu morri. Beleza. Esse cara não vai vir pra mim não, né? Não. Beleza. Vamos vir pra cá. O cara tá quebrando tudo. Peguei Enderpeel. É o que importa. É literalmente a única coisa que eu queria. Vem. Vem, irmão. Vem, irmão. Ah, tinha acabado minha speed no meio do... Do confronto. Não. Ah, não. O cara xingando no chat, ó. Ó o cara xingando no chat. GG, velho. Se não deixar o like, desumilde, hein? Sou fake jogando tanto assim. Cês nunca viram? Nunca vi o sou fake jogar bem. Cadê? Cadê o último? Tá escondido, né? Ó lá. É o grande. É o grande. Ó, o cara até me chamou aqui se eu queria ir cá ou alguma coisa. Da hora, mano. Depois eu vou trocar ideia. Tô gravando. Já, já nós troca ideia. Ó, o Nick... O que ele falou? Eu tô em live na Twitch. C-E-R-P-V-P. Ah, dá uma passada lá, galera. Não sei se nessa hora que eu tô postando o vídeo ele vai tá on. Provavelmente não. Mas dá uma passada lá. Nossa, mano. Acabei com o cara, velho. O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, mano? GG. Tá, eu acho que já deu de vídeo por hoje. Eu acho que vocês já viram bastante aí. Essa foi minha primeira experiência com o VIP. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero fazer uns vídeos aí diferentasso agora aqui no Hypixel, né? Agora que eu tenho VIP. Quero fazer teste de humildade. Quero tentar encontrar players brasileiros que tão jogando por aí. E eu vou tá, tipo, disfarçado tentando achar eles. Mano, eu tô com muita, muita ideia da hora. Se vocês curtiram, não esquece. Já deixa o like. Esse vídeo aqui não foi tão animadão e tal. Mas eu tô muito feliz, de verdade, que agora eu tô com VIP. Então, é isso aí, tá ligado? Tamo junto. É nóis, valeu, até o próximo vídeo e tchau.